Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A revista de 2012 que previu a pandemia, cientistas sabem o que está por vir? Hoje vou ler para vocês a reportagem da matéria da edição 127 da revista Mundo Estranho, publicada em julho de 2012, que previu a pandemia. A matéria diz que cientistas previram. Prestem bem atenção. Em entrevista para a revista Mundo Estranho, cientistas previram em julho de 2012 uma pandemia muito semelhante à que o mundo está vivendo neste momento. Na matéria são mostrados como iria surgir este vírus. Desde sua origem até o desespero atrás de uma vacina e a realização da quarentena em todos os países. Tudo já estava escrito na revista. O título é O Próximo Surto. A matéria começa falando sobre vários momentos do mundo e falando sobre isso aqui, o próximo surto. E na matéria, a gente vai colocar no telão, porque a gente consegue ver melhor? Ah, tá bom. Isso, para a gente ver direitinho. Passa todos os passos, passo a passo do que poderia acontecer. Então, no primeiro está aqui. Apesar de ter surpreendido o mundo, a Covid era previsível para a ciência. Prova disso é esta reportagem da Mundo Estranho, que foi publicada em 2012 e voltou a circular recentemente. Nela, pesquisadores montaram o cenário de uma possível pandemia bem similar à que estamos vivendo. É muito curioso. Montamos, com a ajuda de pesquisadores, o cenário de uma possível pandemia mortal. Acredite, há chances de isso acontecer. E mostra dez passos que levaria a este momento que estamos. No primeiro passo, a revista conta que a Ásia seria o ponto de partida em que esse vírus seria hospedado em morcegos. Logo depois, ele passaria para guaxinins e espalharia para os humanos. Já no segundo passo, mostra de qual forma seria transmitido. O vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem, por via aérea. Forma mais fácil de contágio. Além disso, o contágio se dá antes mesmo de o enfermo apresentar os sintomas. Assim, em média, o doente infecta cinco pessoas antes de ter febre, vômito, diarreia, desidratação e falta de ar. O governo chinês envia uma comissão para avaliar a doença misteriosa que acontece em alguns vilarejos. A equipe volta sem resultados e não considera o surto alarmante até que três pesquisadores adoecem e um deles morre. A China não informa a Organização Mundial da Saúde para não demonstrar fragilidade. Quatro, os sintomas são comuns e a doença só chama atenção quando muita gente começa a morrer na mesma região. Ainda assim, demora para que os médicos e enfermeiros recebam a ineficiência de antibióticos na cura, o que exclui a maioria das bactérias como agente causador. Cinco, o governo isola a comunidade em que há focos da doença. Ninguém entra nas cidades e nenhum doente pode sair. Mas como a misteriosa enfermidade demora quatro dias para mostrar seus sintomas, muitos doentes saem dos vilarejos sem saber que estão infectados, alastrando a epidemia. Doentes viajam de avião para grandes cidades como Hong Kong, o fervilhante centro comercial que atrai gente de todo o mundo. É um polo de contágio e disseminação. Sem imaginar o risco que corre, pessoas são contaminadas e ao voltar para seu local de origem, carregam o vírus para todos os continentes. 7. Com a doença já fora de controle, começam uma corrida entre laboratórios e cientistas de grande universidade para descobrir o agente causador. Mesmo com o vírus isolado, as vacinas demoram para ser feitas, em larga escala, tornando impossível o atendimento à demanda mundial. Tudo isso estava escrito na revista já em 2012. Isso é incrível. 8. Os países se isolam mantendo esquemas de quarentena. Aeroportos são fechados e o turismo mundial cai a quase zero. 9. Além dos 10% de casos letais, os milhões de doentes precisam de atendimento médico. Enquanto hospitais e cemitérios estão lotados, escolas, indústrias e comércio ficam paralisados por falta de profissionais. E por último, número 10. Nas nações pobres, quase 20% da população morre e outros milhões são vitimados mesmo em países ricos. Parte desta mortalidade ocorre por causa da doença, mas outro fator determinante é a crise financeira global. A produção de alimentos cai por falta de mão de obra. Então a ciência já sabia o que iria acontecer. Eu já falei em outros vídeos que a ciência está ajudando a governar o mundo. Bill Gates, por exemplo, previu numa palestra realizada em 2015 a crise sanitária que o mundo vive hoje. Em palestra chamada O Próximo Surto, Bill Gates falou sobre possíveis pandemias e surgiria um sistema de saúde global para lidar com o surto. E no ano passado, Bill Gates falou que o primeiro semestre do ano 2021 seria pior que 2020. Agora, Gates também está dizendo que as maiores ameaças à humanidade nos próximos anos são as mudanças climáticas e o bioterrorismo. Interessante é que ele citou bioterrorismo. Bioterrorismo é arma biológica que libera de maneira proposital agentes biológicos, como vírus e bactérias capazes de causar doenças. E tem muitos especialistas da saúde que suspeitam que esse vírus seja uma arma biológica criada na China. Agora eu quero saber a sua opinião. Responda nos comentários. Para você, os cientistas sabem o que vai acontecer? E de alguma forma eles avisam ou anunciam o que acontecerá? Ou será que nada acontece por acaso, mas tudo já foi projetado bem antes? Você sabia que o mundo caminha para um governo tecnocrático, onde técnicos, engenheiros e cientistas ajudarão a governar o mundo? Assista ao vídeo que eu fiz sobre a inteligência artificial, como a ciência ajudará o anticristo a governar. Assista depois. Fico por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.